Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Bolívar, consultor imobiliário Cirela. Estou trazendo vocês aqui para conhecer o decorado de 165 metros quadrados do Galeria Klabin, aqui na rua em Boaçu, na Chácara Klabin. Bom, essa aqui é a sala. Dá uma olhada nessa sala, como ficou integrada com a cozinha. Então, vou ter que mostrar isso para vocês, porque é muito bonito. Muito bom, rol privativo. Tem um rol privativo aqui e tem esse rol, que você pode colocar cabideira, aparador, enfim. Esse é o do elevador, está no teu rol e ao lado você tem um lavabo social nesse projeto aqui. Olha só como ficou. Então, rol privativo, saiu do elevador, sai no rol. E daí de frente, com essa sala maravilhosa. Olha como ficou essa sala integrada com a varanda. Observe que a viga aqui, ela é embutida, então não aparece. Então, você tem, embora aqui venha cachilho, você pode tirar o cachilho e integrar a varanda com a sala. O piso vem no contrapiso nivelado para você aproveitar. E aqui a gente está na sala. Está vendo? Vou fazer um vídeo de toda essa área para vocês. Aqui, olha. Espaço para a sala de TV. E aí, utilizou a varanda para um conforto maior. Aqui, uma mesa de jantar para cinco lugares, para dez lugares. Cabe até mais, né? Então, já viu. E aqui a gente vem. Churrasqueira na varanda, com esse aparador lindo. Aqui, olha. Indo um pouco mais da sala, vou mostrar para vocês. Ficou essa sala de... Aqui, olha. Uma sala de estar, está vendo? Uma sala de TV. Nesse projeto incrível da Cirela aqui. E aqui, esse aparador com a churrasqueira, está vendo? E olha só, a integração com a cozinha. Olha essa passagem como ficou. Mais um pouco. Olha essa passagem como ficou. E aqui você vem para a cozinha, que tem a integração com a sala, claro. Mas você pode fechar, enfim. Aqui a geladeira, onde colocou o forno e micro-ondas. Olha que legal que fica isso aqui. Colocou o forno. Entrada de serviço. E aqui a gente tem uma dispensa, com banheiro de serviço, com ducha. Está aqui. Então você tem uma dispensa aqui. Se quiser fazer um quarto de empregada, também dá. E aqui, olha. Mais uma vez, como ficou ali, você está vendo a sala. A cozinha, a integração com a varanda. Passagem para a varanda com a churrasqueira. Aqui ficou uma sala. E aqui tem essa pedra incrível. Ainda colocou um forno, um fogão de indução com a coifa. E aqui a pia, olha só. Espaço da pia que você tem. Uma lavadora. Armar em cima. Essa cuba aqui é bem grande. Espaço bem legal. Tem pedra para caramba aqui. E aqui você vai para a lavanderia. Aqui é o espaço do maquinário e do ar-condicionado nesse projeto. Aqui o maquinário. Também o equipamento do gás de passagem. Está aí. Tanque. Espaço do tanque. Máquina de lavar. Se quiser colocar armário, cabe. Está aí. Lembrando, né? Vem cachilho aqui. Vem fechado. Obrigatório. Entregar fechado aqui. Você tira se você quiser. A ideia da decoradora é essa. Olha só. Mais uma vez. Achei essa cozinha maravilhosa. Ficou muito legal essa integração. Você está na cozinha e você conversa com todo mundo da sala. Espaço muito show de bola desse projeto aqui. E aqui, vamos lá. Mais uma vez, quem pediu para ver. Quer ver? Geladeira. Armar em cima com forno de micro-ondas. Forno elétrico do lado. Então você tem um espaço bem legal aqui. Mais uma vez a sala. Como ficou essa sala. Nesse projeto. E aqui a gente vai para a área íntima. Essa unidade tem 165 metros quadrados. Três suítes. A gente está no Galeria Clabinho. O lançamento da Cirela aqui. Da Lavico a Cirela. São lazer completo com piscina coberta. Piscina descoberta. Quadra de tênis. Quadra de beat tênis. Quadra recreativa. Fitness incrível. Sauna. Salão de festa. Salão de jogos. Brinquedoteca. Enfim. Completo. Projeto completo. Aqui na Rua em Boa Sul. Pertinho da Vergueiro. Pertinho do Hospital Sepaca. Pertinho do metrô. Saída fácil para Ricardo Jaffé. Com mercado. Padaria incrível do lado. Então coisas muito bacanas. Aqui a gente está entrando na área íntima. Vamos para essa terceira suíte aqui. Um espaço legal. Olha. Para essa terceira suíte. A gente colocou esse aparador aqui. Muito show. Essa penteadeira. Que ficou muito legal. Um espelho de fora a fora na parede. Então o efeito que ela deu foi muito show. Olha. Mais um pouco ali. Guarda-roupa. Você tem aqui ponto de ar-condicionado. Ponto de TV. Enfim. Você coloca a criatividade ao seu projeto. Olha. Perciano de enrolar com blackout. E veda bem. Então você tem um conforto muito legal para esse projeto. Aqui. Banheiro dessa suíte. Ventilação natural ali. Espaço que você tem aqui. Legal, né? Vamos lá. Aqui a gente vai. Vamos lá. Vamos para aquela suíte. Que é a... Vamos chamar de segunda suíte, ó. A gente tem... Está vendo? Um escrivaninho, um aparador. Perciano de enrolar. Está aberto, né? Para vocês verem como é. Um quarto mais adolescente. Está vendo? Muito legal. Esse projeto aqui. A ideia da decoradora, né? Guarda-roupa como ficou. Então, 165 metros quadrados. Um produto muito incrível. Torre única. Ventilação natural. Dentro do box. A janela é bem ampla. E as janelas que vocês estão vendo são essas mesmas. Então, é um projeto diferenciado aí da Cirela. Ela vi aqui na Chácara Clabin. E a Cirela tem vários produtos aqui na região da Chácara Clabin. Chegando a quase 25 empreendimentos incríveis da Cirela nessa região. E aqui a suíte master. Bom, guarda-roupa em L aqui. Mais um outro guarda-roupa desse lado. Está vendo? Tem um espaço muito legal. Para vocês verem. Vocês conferirem como ficou. É um closet, né? Ficou muito show de bola para esse espaço. Aqui a gente tem o banheiro dessa suíte master. Com cuba dupla. A ideia de cuba dupla é para dar mais conforto e comodidade para os moradores. Espaço do box. Mais de 1,20m ali tranquilamente. Ducha e ventilação natural dentro do box. Então, você consegue ter um conforto muito bacana nessa suíte master. E aqui a gente vai para o espaço da cama. Sim, cabe uma cama coinho. O espaço aqui é bem grande. Está integrado com a varanda. E olha que integração muito show. Claro que vem cachilho. Você pode tirar o cachilho. Não, tem a viga aqui. Aqui, né? E você tira o cachilho se você quiser. E integra o quarto com a varanda. E olha que espaço incrível que ficou. Desse projeto aqui. Da Cirela e da Lavi. Aqui na Chácara Clabina, Rua em Boa Sul. É um lançamento. E ficou muito legal. Espaço que você tem. Olha isso. Ainda tem esse canto aqui. Você pode aproveitar muito bem. Está vendo? Tem um nicho ali. Isso é varanda, né? Claro que você pode fechar de vidro. Pode, claro. Pode fechar de vidro. Isso é produto Cirela, produto Lavi. Podem fechar de vidro sem problema nenhum. Então, está aí. Esse produto incrível. Aqui da Cirela. Galeria Clabin. Lazer elevado. Torre única. Duas e três vagas. Demarcadas cobertas. Ponto para carro elétrico. Que é uma tendência, né? Então, você tem todo esse espaço desse projeto para você aproveitar com a sua família. Ou receber muito bem seus amigos, seus familiares. E para você morar muito bem perto de tudo num bairro muito legal. Galeria Clabin. 165 metros quadrados. 234 metros quadrados. Torre única. Lazer completo elevado. Com piscina. Quadra de tênis. Quadra poliesportiva. Quadra de beach tênis. Fitness. Brinquedoteca. Sauna. Enfim. Várias coisas. Meu nome é Lucas. Sou consultor imobiliário da Cirela. Meu telefone é 9-811-7665. E eu aguardo o seu contato.